Rapidamente, eu queria falar sobre o parecer da comissão. O projeto de lei foi apresentado por minha pessoa há exatamente três sessões atrás. O principal ambiente do projeto de lei, que é o nome obrigatório, a segurança privada, 34 horas, estabelecimento deslocado, inclusive final de semana encariado, são dois, dois principais objetivos. Gostaria de pedir a atenção dos vereadores para o que está ocorrendo na sessão. Obrigado, senhor presidente. Então, dois principais objetivos. O primeiro é convencer mais segurança aos usuários, dos bancos. O segundo, também, a partir do momento que se torna obrigatória essa segurança, os pacotes, inclusive variados, final de semana, nós estaríamos gerando mais oportunidades de emprego para profissionais da área de segurança. Eu só queria ressaltar o seguinte, que esse projeto de lei, não foi um projeto de lei, como o público júmero, eu gosto de registrar, todas as proposições que eu apresento aqui, algumas iniciativas, ideias minhas, ou, por exemplo, de dar os créditos àquele direito. Mas, para a rede de lei, não surgiu, não foi uma ideia de parte de mim, eu fui procurado por alguns profissionais dessa área de segurança, que trabalham nos bancos de financeira, em relação a algumas deficiências nas problemáticas, que eles me propuseram, inclusive, que apresentaram a pergunta, eu deixei de convidar algumas alterações, daí, apresentei com o perfeito leito, espero que os colegas possam aprovar.